Você aí de casa, eu tenho certeza que você também torcia o nariz quando ouviu falar de La Rive, né? Pois é. E eu aposto também que você torcia o nariz porque não conhecia, né? Pois é. Eu também, me cavalar... Hum... La Rive, é... Sei não. Mas agora eu conheço. E a minha opinião mudou. O negócio é o seguinte, é que muita gente tá acostumada só com o perfume designer. Quando a pessoa vive a vida inteira cheirando designer e cheira um perfume de uma categoria mais baixa, vai achar que é uma porcaria, que é isso e aquilo. Só que não é. Pelo preço, o que entrega um produto da La Rive, tá muito bom. Ninguém tá falando que ele vai substituir um perfume designer. Ninguém tá falando também que é a maior coisa do universo, o supra sumo da perfumaria. Não. Mas sabe como é? A pessoa vive a vida inteira comendo filé mignon. Quando vai comer a mortadela, vai cair dura no chão. Ela passa a vida inteira cheirando perfume designer, vai cheirar um La Rive, vai cair dura no chão também, né? Esse pessoal que foi criado aí pela avó com vitamina de abacate, neston e kinder ovo, se tomar um sucão ali, aqueles iogurtes que vêm no saquinho, pão com mortadela e que suco, vai cair dura no chão. Não tem estômago que aguente. Mas se você é que nem eu, que às vezes vende o almoço pra comer a janta, você vai querer andar perfumado também. O La Rive é a mortadela da perfumaria. Não é todo mundo que come filé mignon. Você vai ter uma fase da vida que você vai comer a mortadela. E aí você compra a mortadela. Depois você vai evoluindo. Se você tem um dinheirinho a mais, você compra um nacional. Mais dinheiro ainda? Aí você compra o designer. Se você quer arriscar comprar o tester ali com aquela caixinha vagabunda, sem tampa e escrito tester, ok? Eu não julgo. Eu faria a mesma coisa que vocês. Mas vai dar um tester pra sua namorada pra você ver como ela não vai torcionar isso também. É, amor, você não comprou o original? Já vi gente falando isso daí, é. Mas já divaguei, já falei muita besteira. Vamos falar do perfume que é o Dona, da La Rive. Inspirado, não é contratipo, no Light Blue de Dolce & Gabbana. Oh, não é contratipo? Não! Os produtos da La Rive, os perfumes da La Rive, são fragrâncias inspiradas. Não tem um compromisso a ficar ali 100% próximo. Nem uns 90% próximo. Eles não são um substituto à altura, como são os contratipos. Eles são uma alternativa low cost de perfumes que lembram o original. Pro perfume que custa aí seus 50, 60 reais, um perfume fresco, cítrico, ficar aí 6 horas na pele, tá muito bom. E ele tem uma qualidade de matéria-prima que até me deu uma surpreendida. O limão siciliano que aparece nesse perfume e é o carro-chefe da fragrância, aparece aqui muito gostoso, bem suculento, bem suave, natural. Apesar dessa rotulação de aquático, você não tem nada que lembre calone nele, nada disso. Ele é um limão siciliano muito suave, gostoso, levemente adocicado. Nem um pouco cortante, não é um ácido super forte que incomoda as pessoas, incomoda pessoas como o Moac. E esse é, pra mim, o perfume, a definição de compartilhável. É quase impossível. Na verdade é impossível, eu não consigo decidir se ele é realmente um perfume masculino ou feminino. Porque ele é um cítrico doce confortável. Que tá exatamente ali no meio termo, no meio fio do masculino com o feminino. Bem baratinho também, tem um toque almiscarado aqui que dá um fundo meio macio, quase de lã. Que torna essa fragrância muito gostosa pra ser usada nesse calorão dos infernos que tá fazendo aqui em São Paulo e no resto do Brasil, né? Se você tá querendo ficar cheirosinho nesse verãozão antecipado, e o dinheiro tá curto, porque o dinheiro tá curto pra todo mundo, tá aqui uma ótima opção. Esse aqui é o frasco, e vocês já podem ver que é uma referência direta ao Light Blue da Dolce & Gabbana, né? E apesar de tá escrito Woman aqui na embalagem, ele é um perfume muito compartilhável, né? O borrifador é... Não é nada extraordinário, claro, mas não é nada ruim também. Incrível como o limãozinho que aparece aqui é tão natural que parece até que você tá ali estourando as vagas que ficam o suco cítrico da fruta. Bom, vamos falar da pirâmide olfativa que eu sei que é o que vocês gostam mais. Ele é um floral aquático, porém ele é muito mais cítrico tanto do que floral, do que aquático propriamente dito, né? Eu colocaria ele como um perfume cítrico só e... acabou. Na saída ele tem limão siciliano e jacinto, e você sente muito bem esse limão siciliano, bem suculento, muito natural, cítrico na medida certa, sem ter aquele toque ácido exacerbado, característico dessas frutas, né? Dos limões. O jacinto ali faz só uma figuração e quase não aparece. No coração tem macieira e jasmin. A jasmin aparece muito sutilmente durante a evolução do perfume, mas você sente bem um aspecto floral levemente frutado da macieira. É uma das matérias-primas que mais aparece também no perfume. Em relação ao original tem bambu aqui no coração que não aparece na inspiração. No fundo tem almíscar e cedro. E o curioso desse cedro aqui é que ele aparece no perfume dando um toque meio amadeirado, mas ele não é nem um pouco esfumaçado como a gente sente em outras fragrâncias que tem cedro. Malbec Flame ou até mesmo o Aventis da In The Box. O almíscar também dá as caras e vai trazendo aquele aspecto um pouco de coisa confortável, meio lanoso, meio até pele humana. Ou seja, é um perfume bem fresquinho, bem cítrico, frutado, pra você usar aí no verãozão, que cai muito bem. Vamos falar agora de performance. Eu fiz um teste comparativo usando um decante do original e o Dona da La Rive. A diferença deles é bem perceptível e é muito mais gritante do que você sente em outras fragrâncias. Por isso eu classifico os produtos da La Rive como inspirações, não como contratipos. O contratipo tem aí uma obrigação de entregar pelo menos uns 85% de similaridade. Os inspirados ficam ali na casa dos 70% ou 80%, então não tem problema. Não recomendo que você compre também o Dona da La Rive pensando que você vai substituir o seu Light Blue. Claro que não! Você vai ter uma alternativa bem barata pra um produto que é muito caro. Muito bem, na saída a principal diferença é a suavidade. O Dona da La Rive é muito mais suave, enquanto o Light Blue tem uma saída um pouco mais cítrica, um pouco mais cortante. Você sente até mesmo aquele aspecto esverdeado do bambu já aparecendo na saída do perfume. O Light Blue também é menos adocicado em comparação ao Dona da La Rive, que já tem um toque docinho na sua saída. 15 minutos depois e o Almisca e o Cedro começam a aparecer um pouco mais em ambas as fragrâncias. No Light Blue você tem o aspecto esverdeado do bambu junto com um frutado muito sutil da maçã. Enquanto o Dona, que não tem a maçã nem o bambu, fica focado muito mais só no limão, no Almisca e na macieira. Nesse comparativo, nos primeiros 15 minutos... Ai meu Deus do céu, minha voz sumiu! Nesse comparativo, nos primeiros 15 minutos, o Light Blue é um pouco mais fresco do que o Dona da La Rive. Mas isso não impossibilita você de usar o Dona num calorão, tá? Ele só tem um toque mais esverdeado, até meio leguminoso, que não tá presente no Dona. Que inclusive, não fez falta nenhum pra mim. Uma hora depois, eles ainda estão exalando na mesma proporção. O Light Blue e o Dona não são perfumes assim de grande performance. Especialmente por causa da sua característica floral, cítrica e pseudo-aquática. O Almiscar começa a aparecer um pouco mais em ambas as fragrâncias, dando aquele aspecto meio de maciez, até mesmo algodão branco. O Dona segue mais docinho em relação ao Light Blue, mas que já começa a ter um aspecto mais adocicado. Na segunda hora, o Dona aparece uma mistura de frutas com açúcar, enquanto o Light Blue começa a ficar mais doce. Só que um doce como se fosse mesmo a fruta, o doce, o dulçor natural delas ali. Uma coisa muito legal dessas fragrâncias, é que duas horas depois, ambas apresentam as notas frutadas bem suculentas ainda. Na terceira hora, eles já estão até meio rente à pele. Deixam até uma hora perfumada, quando bate o vento você sente a fragrância, mas não é nada assim extraordinário de projeção. O Almiscar começa a aparecer um pouco mais em cada uma delas. O âmbar, que tá presente exclusivamente no Light Blue e não no Dona, também começa a aparecer. Mas, curiosamente, ambas estão bem próximas. Em questão de similaridade, é aqui que ambas as fragrâncias estão mais coerentes umas com as outras. Na sexta hora, os perfumes já não estão mais fixando na pele. O Dona acabou um pouco antes, inclusive, dando aí uma fixação de mais ou menos 5 horas e meia. Enquanto o Light Blue aguentou bem até as 6 horas. Não é uma fixação ou uma projeção muito grande, dado a categoria dos perfumes. Mas, pela diferença de preço, a performance do Dona da La Rive foi muito bem, muito melhor do que eu tava imaginando. Enquanto no final da vida o aspecto esverdeado e fresco do Light Blue vai desaparecendo, o aspecto ambarado, adocicado, vai tomando conta. Você sente um pouco mais as frutas adocicadas, enquanto no Dona você sente ainda o mesmo limão siciliano com um fundo almiscarado e um toque docinho até o final da sua vida. Então, em questão de similaridade, o Dona da La Rive fica ali flutuando entre 75% e 80%. A mesma sensação que você tem de um pro outro tá ali presente ainda. Ocasiões. O Dona da La Rive é um perfume que você pode usar tranquilamente como assinatura. Ele é muito jovem, gostoso, discreto. Pode ser usado pra ir na faculdade, trabalho, céu aberto, dias quentes, academia também cai muito bem. Ele só não tem formalidade, elegância pra você usar durante a noite num barzinho ou muito menos numa balada. Não é um perfume sexy, não é um perfume assim que entrega nada, um pá, um pan assim, diferente. Ele é um perfume que você vai ter na bolsa ali, que você pode tomar um banho e não vai ter nenhum problema. Resumindo, por 50 e 60 reais, mais ou menos, que é o custo de um Dona da La Rive, você tem um perfume muito bom pra você aí que não tem grana. Se você tem um light blue, você não vai precisar comprar o Dona da La Rive. Você não precisa usar esse daqui. Ninguém tá falando que é pra você trocar o seu perfume designer pelo La Rive de Obono. Você só vai ter uma opção ali se você quiser ter um perfume pra você sentar o dedo no borrifador sem dó nenhuma. Agora, se você é que nem eu, tá ruim da grana, você pode comprar um Dona da La Rive e andar perfumadinho ou perfumadinha aí durante o seu dia nas vendas e vindas. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não deixa de se inscrever no canal, ativa o sininho pra receber as notificações, deixa o seu like, deixa um comentário aí se você conhece o Dona da La Rive e o que você acha do light blue. Vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham uma ótima semana. Um beijo, fiquem com Deus e tchau.